Música 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 Seu Deus te santo, eu te deixo de virar, mas eu te diria, mas eu te diria. Você ama com Deus, você é emagado, você ama com Deus, você é emagado. O que é isso? Você é um copo lindo, puxando na pago Sará, xixena, mas que me empregado Você é um copo lindo, puxando na pago Sará, xixena, mas que me empregado